Fala galera! Bem-vindos a mais uma vídeo-aula do canal Clube do Design. Eu sou o Lúcio Cristian, e estamos de volta, depois de um bom tempo sem gravar vídeos. Infelizmente, não deu para gravar na semana que passou, uma correria aqui em casa. Eu estava de mudança, estava trocando de apartamento. Mas, já estamos de volta, e agora com todo o gás, vamos gravar aí. Hoje, pretendo gravar várias vídeo-aulas, para disponibilizar no canal para vocês. A primeira vídeo-aula, vai ser para responder a dúvida de uma das nossas leitoras, que entraram em contato através da nossa fanpage do Facebook. Se você ainda não conhece, é só acessar facebook.com.br club do design. A dúvida é a seguinte, como é que eu faço para imprimir uma lista de convidados, em convites individuais, utilizando o CorelDRAW? Bom, isso na verdade, é um recurso muito simples, que pouca gente conhece, que é o que a gente chama de impressão mesclada. O que a gente vai fazer na verdade, é criar um convitezinho individual, pode ser uma etiqueta. Esse mesmo recurso serve para qualquer tipo de material, pode ser crachá, cartão de visita, certificados, cartões de identificação, enfim. Tudo o que precise, na verdade, inserir vários nomes, uma lista de pessoas, pode ser executado, utilizando o que eu vou mostrar aqui, com a impressão mesclada. Então, a dúvida é como imprimir os nomes de uma lista de convidados, utilizando o CorelDRAW, em um convite individual, em uma etiqueta de agradecimento, ou alguma coisa do tipo. Eu vou usar, como a nossa leitora sugeriu, o tema Monster High, que está na moda. É aquele do desenho animado, das monstrinhas. Eu vou utilizar aqui, só a caveirinha, que é símbolo do desenho, e eu peguei no Google mesmo, apenas para demonstração. Não vale usar essa imagem como meio comercial. Então, eu vou abrir aqui, essa imagem, utilizando o Photoshop, clicando com o botão direito, abrir com o Photoshop 76. Eu vou apenas criar a etiqueta, para mostrar para vocês, como que a gente pode utilizar o recurso para preencher aí, com vários nomes diferentes, na etiqueta. Coisa rápida! Deixa ele abrir aqui no Photoshop. É bom que você já pega aí, algumas dicas. Se você quiser aprender a utilizar o aplicativo com mais recursos, aprender de fato, como mexer no Photoshop, é só acessar aí, o nosso canal do YouTube, youtube.com.br liutcristian, e acompanhar o curso prático que está disponível lá no canal. Eu abri aqui no Photoshop, eu vou desbloquear a camada dando dois cliques, clicando no OK. Lembrando que a finalidade não é mostrar como faz a tag, vou fazer rapidinho aqui, apenas para que a gente possa usar no material. Deixa eu apagar aqui. Isso que eu mostro aqui, como apagar o fundo, já tem vários vídeos do canal. Pronto! E vou salvar aqui, na minha área de trabalho. Perfeito! Agora, com o CorelDRAW, eu vou criar a minha arte, utilizando as dimensões exatas que eu quero para impressão. Nesse caso, eu utilizo aqui 90 por 50 por 30, 5 por 3 cm, eu estou usando milímetros. Pronto! Eu vou dar dois cliques na ferramenta retângulo, para criar um retângulo do tamanho da página. E ainda com a ferramenta retângulo, eu vou desenhar um pequeno retângulo aqui. Pronto! E vou incliná-lo, usando a ferramenta seleção. Mais uma vez, repito, o objetivo não é ensinar como fazer o rótulo que eu estou fazendo aqui. É só você entrar no nosso canal, que já tem um curso prático ensinando como mexer no CorelDRAW, no Photoshop. Então, acompanhe. O curso ainda está em andamento, mas ainda vai ter muita coisa legal por lá, que vale a pena você acompanhar. Vou criar um fundo listradinho aqui. Colocar aqui uma cor preta. Deixa eu aumentar aqui a quantidade de listras, para ficar menos evidente. Pronto! Vou tirar aqui o contorno. Vou pegar a caveirinha que eu salvei aqui, que já está no formato do Photoshop com um fundo transparente. Pronto! Vou ajustar aqui para o tamanho que eu quero. E posicionar aqui no cantinho. Vamos supor que isso aqui seja uma etiqueta de agradecimento, identificação, onde você vai colocar um furinho aqui no canto. E aqui na parte de baixo, a gente vai inserir o nome do nosso convidado. É a partir de agora que a gente vai começar com a dica da nossa leitura. Então, a gente vai inserir nessa etiqueta, a identificação de diversas pessoas. O nome de várias pessoas, de vários convidados. Por exemplo, vamos escrever aqui, convite individual. Pronto! Assim fica mais legalzinho. Deixa eu pegar aqui uma fonte qualquer. Essa aqui está bacana. Pintar de branco, contorno preto. Então, a gente vai inserir o nome de diversos convidados diferentes nessa etiqueta. O primeiro passo, na verdade, é justamente criar a sua lista de convidados. Como é que a gente faz isso? Você vai precisar fornecer, ou melhor, criar uma tabela utilizando o Excel. Pode ser qualquer outro aplicativo para editar tabelas. Precisa ser uma tabela criada em um desses tipos de aplicativos. Vamos usar o Excel como referência. Uma tabela criada no Excel. Pode ser Excel 2003, Excel 2007, enfim, tanto faz. É só criar a tabela com o nome dos convidados, e salvar em qualquer lugar no seu computador, que você vai conseguir utilizar o recurso que eu vou mostrar aqui. Depois que você abrir o novo documento do Excel, é importante. Documento vazio, sem formatação, sem nada. Nada de pintar fonte, de mesclar as células dentro da tabela. O que você vai fazer é, na primeira célula, você vai identificar, na verdade, você pode usar para identificar a sua lista de contatos. No caso, aqui, o nome do convidado, vamos supor. E, a partir da segunda linha, você começa a digitar as informações desses convidados. O nome deles, por exemplo, aqui. Ana Luísa, Vitor Hugo, Carlos Silva, Pedro de Souza. Uma lista aqui simbólica. Alice Santos, Luana da Silva, Henrique Costa. Isso aqui, só para exemplificar. Você pode escrever quantos você quiser. Mil, dois mil, quinhentos, cem, setenta, enfim. Quantos convidados você quiser um debaixo do outro, já, com a formatação no caso. Primeira letra maiúscula, nada de formatação, nada de mesclar células, nada de pintar células, nada. Apenas escrever o nome desse um embaixo do outro, usando, claro, a primeira linha, para identificar, nesse caso, o tipo de informação. Porque, isso aqui, vai ser, na verdade, a identificação que a gente vai usar lá no aplicativo. Eu já mostrei como fazer algo parecido em um vídeo, no canal, onde eu mostrei como criar crachás, com vários dados diferentes. Nesse caso, a gente usou nome, RG, CPF, matrícula, enfim. Você pode usar as colunas, para identificar o tipo de informação e depois, ir preenchendo com os dados que você quer. Se você quiser ver esse vídeo, onde eu mostro como fazer crachá, eu vou deixar o link aí embaixo, na descrição do vídeo. Então, depois que você criou a sua lista de convidados, basta você salvar, clicando em Arquivo, Salvar como? Vou salvar aqui na Área de Trabalho, com o padrão Passos de Trabalho do Excel. Vou colocar aqui o nome que eu quiser, Convidados, na Área de Trabalho. E aqui, você pode salvar no formato, eu estou usando o CorelDRAW X6, serve para outras versões do CorelDRAW. Caso você queira ter certeza de que o seu arquivo valer, se você tiver alguma versão anterior, você pode salvar no formato Passos de Trabalho do Excel 2003. Eu vou salvar aqui no padrão, porque o meu Corel X6, ele já consegue identificar esse formato. Clico no Salvar, salvei na Área de Trabalho, posso fechar essa lista. E aí, a gente volta para o CorelDRAW agora, para importar essa lista de convidados, fazendo com que o aplicativo faça a inserção de todos os nomes automaticamente. Para fazer isso, é muito simples. Deixa eu salvar isso aqui, caso a gente tenha algum problema. Convites individuais. Pronto! Salvei aqui na minha Área de Trabalho também. Agora, o que a gente vai fazer, é clicar em Arquivo, selecionando a opção Impressão Mesclada, Criar e Carregar Campos de Mesclagem. Isso aqui, que eu me lembro, tem a partir da versão X3. Se você tem uma versão anterior, eu já não garanto que vai dar certo. Então, a partir da X3, X4, você já pode fazer. Se tiver X6, X5, melhor ainda. Criar e Carregar Campos de Mesclagem, vai abrir o Assistente de Impressão Mesclada, onde você pode selecionar a segunda opção. Lembrando que essa janelinha de impressão mesclada, é a mesma que serve para você numerar ingressos, numerar qualquer tipo de item. Importar texto de um arquivo, ou de uma origem de dados ODBC. Clique em Avançar. Aqui, você clica na opção Fonte de Dados ODBC, e clique em Selecionar Fonte de Dados. Pronto! Na janelinha que se abre, você vai clicar aqui, na parte de cima, Fonte de Dados de Máquina, e vai selecionar a opção Excel Files, dando dois cliques sobre ele. Ele vai abrir a janelinha, onde você pode escolher onde você salvou o seu arquivo. Nesse caso, eu salvei aqui na unidade D, na área de trabalho. Você precisa saber o caminho onde você salvou o seu arquivo. Se for no C, você vai precisar clicar em C. Usuários, vai precisar correr todo aquele caminho. C, aí vai aparecer as pastinhas Usuários, depois você clica no nome do usuário, Documentos, e aí vai. No meu caso aqui, é no D, Área de Trabalho. Já apareceu aqui, Convidados, dá dois cliques. Ele vai abrir a janelinha, onde você pode selecionar a planilha que você digitou. No caso, eu usei a Planilha 1, do arquivo lá, que tinha três planilhas, por padrão. E aqui, ele já identificou as colunas. Lembra que eu usei a primeira linha para identificar a coluna? Nome do convidado. Então, é a Planilha 1, é só clicar no OK. Depois disso, eu clico em Avançar. Ele automaticamente, já identificou o nome do campo, que é nome do convidado, e o tipo de campo, que é texto. Basta avançar novamente, para você ter todos os nomes que você digitou lá na sua tabela. Olha que legal! Ele já identificou tudo. É só clicar em Avançar e Concluir. Pronto! Automaticamente, ele já abriu aqui a janelinha de impressão mesclada. E aqui, que vem o segredo. Na verdade, é a parte mais fácil, que é inserir o campo. Quando você importa a tabela de dados, utilizando essa opção que eu mostrei para vocês, ele vai identificar aqui na opção Campo, todos os campos que estiverem disponíveis naquela tabela. Então, nesse caso, como o único campo é nome do convidado, vai aparecer só ele aqui. Aí, a gente vai clicar aqui depois de selecionar o campo, na opção Inserir. Pronto! O CorelDRAW vai inserir um campo de texto. Na verdade, é um texto qualquer, que você pode formatar como você quiser. Então, você observa que ele inseriu aqui, uma identificação. Essa identificação é apenas para ele dizer, é aqui que você vai colocar o nome desse campo. Então, aqui que você vai colocar, no caso, o nome do convidado. O que a gente faz com esse texto? A gente formata ele como a gente quiser. Então, nesse caso, eu vou posicionar ele aqui, vou centralizar, como se fosse um texto normal. Centralizar, colocar a mesma fonte que eu usei ali em cima. Vou usar aqui, um amarelo, para ficar mais forte. Pronto! Colocar aqui no meio, colocar um contorno preto e colocar esse contorno atrás. Enfim, você pode formatar da maneira que você achar necessário. Aqui, eu estou usando um contorno um pouco mais grosso. Ficou grosso demais. Vou colocar aqui, um e meio. Pronto! Então, olha só! Posicionando esse texto, esse campo aqui, está importante. Você pode formatar ele como quiser. Colocar efeito sombra, enfim, cor, como eu fiz aqui. Você pode fazer do jeito que quiser. Depois, então, que você colocou o campo onde ele deve ser inserido, onde ele vai inserir os nomes. Lembrando que eu coloquei centralizado, justamente para que o texto, depois, fique centralizado. Então, centralizei aqui, não tem importância de ficar um pouquinho para fora. O importante vai ser o nome dos convidados. A partir daqui, você tem duas opções. Ou você imprime a etiqueta diretamente na impressora que você quer, ou você cria um novo documento, clicando aqui na opção Mesclar a novo documento. A gente vai usar essa opção, porque é mais fácil para a gente acompanhar o resultado. Então, depois de posicionar e formatar, você clica aqui na opção Mesclar a novo documento, na janela de impressão mesclada. Pronto! O que o CorelDRAW vai fazer? Ele vai inserir todos os nomes em etiquetas individuais, e vai criar um novo documento, que vai chamar a impressão mesclada a um, onde em cada uma das páginas, você tem uma etiqueta com o nome do seu convidado. Olha que bacana! Já colocou tudo, olha só! Todos os nomes dos convidados. Eu estou apertando aqui o Page App e o Page Down, para ir avançando de página por página. Olha que bacana! Então, ele já colocou o nome de todo mundo aqui no meu novo documento. Lembrando que você pode, inclusive, não gostei do resultado, ficou muito pequeno o texto. Você pode fechar isso aqui. Esse novo documento que ele criou, não precisa salvar. Você vai voltar lá para o documento anterior. Você pode aumentar um pouco mais aqui, o campo de texto, e mesclar de novo o novo documento. Pronto! Mesclou de novo. Você pode observar que ele colocou o nome de todo mundo. Claro que eu estou levando em consideração o maior nome, que nesse caso aqui, é o da Luana. Então, eu pude aumentar mais um pouco lá, para deixar o texto um pouco maior. Então, você pode conferir página por página, se está tudo direitinho. Beleza! Depois que ele mesclou, olha, está perfeito! Eu posso imprimir isso. Posso salvar para mandar para uma gráfica, posso fazer impressão em casa. Se você for fazer impressão em casa, você pode usar os recursos de impressão do CorelDRAW, que eu vou mostrar agora para vocês. Está pressionando o Ctrl P. Pronto! Vai abrir a janelinha de impressão. Vou selecionar uma impressora qualquer aqui. No caso, como eu não tenho impressora instalada no meu computador, vou selecionar aqui esse Adobe PDF, não tem problema. Você configura para o tamanho A4, aqui em preferência, enfim. Faz aquela configuração básica, a qualidade de impressão que você já conhece, clicando aqui em preferências. Depois de selecionar impressora e mexer aqui nas configurações, você clica em visualização de impressão. Onde vai abrir essa janela, onde a gente vai ter a possibilidade agora, de multiplicar essas etiquetas dentro da página. Como é que a gente faz isso? Depois de clicar em visualização, ele vai colocar uma etiqueta em cada página. Isso aqui não tem problema. Depois que a gente multiplicar, ele já vai pegar só uma página. A gente vai clicar aqui na ferramenta Layout de Imposição, que é a primeira ferramenta do lado esquerdo aqui na parte de cima da janela de visualização de impressão. Clicando nessa janelinha, você vai ter aqui na barra de propriedades, na parte de cima, a possibilidade de controlar o ladrilho, ou como esses objetos vão ser distribuídos na página. Olha só! Vou aumentar aqui na horizontal. Tá uma porcaria isso aqui, né?! Deixa eu fechar aqui, porque depois que eu mesclei aqui a um novo documento, deixa eu fechar de novo, tá gente?! Não vou salvar, porque aqui nesse caso, as opções de páginas, eu vou clicar aqui fora, estão para páginas de tamanho diferentes. Então, eu vou clicar aqui em páginas de tamanho igual, em páginas de tamanho iguais, e pronto! Vou agora mesclar de novo. Acabei fechando a janelinha de impressão mesclada, né?! Vamos aqui em Janela, Impressão Mesclada. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não abriu, né?! Vamos lá em Arquivo, Impressão Mesclada, Editar Campos de Mesclagem, Avançar, Concluir, só para aparecer de novo, tá bom?! Então, mesclar a novo documento. Perfeito! Ok! Agora sim, olha! Páginas do mesmo tamanho, tá bom?! Agora, ele mesclou certinho. Ctrl P de novo, tá?! Ok! Aqui, já mexi nas preferências, tudo mais, uma visualização de impressão. Perfeito! Agora, eu vou multiplicar, clicando em Layout de Imposição, vários em uma página. Ainda está do tamanho errado, né?! Deixa eu verificar o que está acontecendo aqui. Ok! Vamos ver aqui. Ah, tá! Porque ele está dando tamanho A4, a partir da segunda página. Olha só! Que bug louco, né?! Então, vamos fazer o seguinte. Lembra do tamanho da página 50 por 30? Vou clicar aqui na segunda página, que ele está botando o tamanho A4, tá?! Vou colocar aqui 50 por 30. Pronto! Apertando o Enter. Pera aí! 50 por 30. Apertando o Enter, pronto! Agora, todas as páginas estão do mesmo tamanho, tá?! Beleza! Ctrl P, vou voltar lá de novo, visualização de impressão. Perfeito! Abri a janelinha. E agora, em Layout de Imposição novamente, eu vou aumentar o lado dele aqui em cima, olha! Vou encher com vários na horizontal. Importante, gente! Muitas pessoas me perguntam, por que que o meu material ficou menor do que o tamanho que eu fiz? Você não pode aumentar, tá?! Para que ele fique uma quantidade que não caiba na página. Ou, o CorelDRAW vai automaticamente reduzindo, olha! Então, você precisa colocar, respeitando que, olha! Bem aqui, eu já consigo ver que se eu colocar mais um, não vai dar o tamanho. Então, tá bom! Chega, né?! Eu posso aumentar agora, na vertical, né?! Olha só! O CorelDRAW automaticamente, faz o ajuste da página. Lembrando, que você pode voltar na janelinha de impressão, automaticamente, clicando bem aqui, olha! Opções de impressão. Essa opção aqui, olha! Corresponder à orientação, deve estar habilitada, tá?! Para que ele faça esse giro automático que ele fez aqui, deixa eu clicar no OK, para que ele vire a página automaticamente, quando a quantidade for inferior na horizontal, olha! Virou, tá?! Posso aumentar aqui agora, para ele virar de novo. Perfeito, olha! Coloquei, então, uma quantidade máxima que eu consigo na página, nesse caso deu 36, né?! Pronto! Olha! Clicando aqui na primeira ferramenta, a gente vai ter todas as etiquetas distribuídas na página. Deixa aparecer, olha! Então, se você tiver muito mais convidados, claro! Você pode distribuir à vontade, ele vai no caso, criar várias páginas aqui, caso você tenha uma quantidade superior de convidados. E aí, você pode imprimir na sua impressora doméstica, tomando cuidado de inserir aqui, olha! Nessa terceira ferramenta, olha! Posição das marcas, a marca de corte, que é essa bem aqui, olha! Imprimir marcas de corte. Opa! Pera aí, que eu acabei clicando duas vezes, né?! Imprimir marca de corte, pronto! Ele vai colocar essas marcações, olha! Para que você possa visualizar, como você vai cortar, não é?! A sua lista de convidados, utilizando o estilete, tá?! Você corta daqui para cá, ok?! Depois, então, que você fizer isso, basta clicar na pequena impressora aqui na parte de cima, para que ele comece a imprimir o seu material, tá certo?! Então, é isso gente! Essa é a dica, tá?! Você pode salvar isso também, na sua, salvar para enviar para a gráfica, tá?! Pode salvar do jeito que está aqui, não tem problema, manda para a gráfica, olha! Eu quero essas etiquetas aqui impressas. A gráfica vai escolher a melhor maneira de ela distribuir na página, para imprimir, tá bom?! Não tem problema! Você pode salvar em PDF também, clicando em arquivo, publicar em PDF também, não tem problema, tá certo?! Então, espero que eu tenha respondido a dúvida da nossa colega aqui, entre em contato pela fanpage do Facebook. Se você tiver também mais dúvidas, é só entrar em contato com a gente, pode ser aqui embaixo nos comentários, pode ser acessando as redes sociais, através dos links que ficam disponíveis no canal, ou acessando www.clubedodesign.com, tá?! Então, tem o link lá, também no nosso canal, para o Clube do Design, tá certo?! Você pode acessar, também, o link que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar essa tag aqui, de graça lá, para vocês baixarem, tá?! E utilizar como vai estar aí, uma boa oportunidade para você já fazer suas próprias etiquetas. Então, eu vou salvar, olha! Eu vou deixar essa tagzinha que eu acabei criando aqui, gratuitamente, para você baixar lá, no Clube do Design, tá certo?! Então, a gente se vê no próximo vídeo. Daqui a pouquinho, já vou gravar uma vídeo-aula para o nosso curso prático. Não se esquece, tá?! De dar joinha, clicando em gostei aqui embaixo, para ajudar o nosso projeto. De se inscrever no canal, para acompanhar todas as novidades do nosso canal, tá certo?! Então, um forte abraço para vocês! Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, tchau!